Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando Resident Evil 2. Aqui com o Leon. E esse bicho aqui vai... Será que dá pra quebrar aquilo ali, velho? Será que eles quebram aquilo ali? Eu espero do fundo do meu coração que não. Realmente espero que não. Senão eu gasto o bagulho à toa. Aqui é a água vermelha. Não pode ser usada sozinha. E essas ervas aqui, mano? Não é erva, só flores. Folhas, flores, folhas, sei lá. Opa. Ah, mais munição. Adoro, adoro. Gosto, gosto muito. Vou abrir esse aqui. Então... Uma combinação. Tem outro armário lá embaixo também. Chave. Uma chave pomposa. Beleza, mano. Tem outro armário lá embaixo também. Nossa senhora, velho. O tamanho que isso tá dando. Eu achava que isso aqui fosse um manequim, velho. Ali. Achava que fosse um manequim, mas não. É só uma... É só um action figure do... Sei lá o que que é isso. O quê? É ele? Ele? Pra qualquer sobrevivente. Essas anunciações fiquem de presente pra qualquer azarado ainda vivo. Tome muito cuidado com os filhos da mãe bizarros que parecem ter sido esfolados vivos. A gente chama eles de carnífices. São cegos que nem morcego, mas a audição deles compensa. Se você não sair correndo feito idiota, atirando pra todo lado, deve conseguir passar te percebido por eles, talvez. De todo modo, que faz que nem minha avó e vai se esgueirando mais devagar que conseguir, beleza? Bom, eu não quero ir, mas o dever me chama. Além disso, eu tenho que vingar o meu amigo, David. Eu consigo me agachar? Não consigo, né? Eu não consigo me agachar, não. Não. Cadê eles? Cadê? Eu vou andar devagar, foda-se, velho. O que que é isso? É pólvora aí. Manda pólvora. Ai, tem tábua aqui. Fazer muito espaço, eu preciso de mais espaço. Cadê eles? Isso aqui é um morcego? Carnífice, né? Não é um morcego. Eu vou andar devagar, mano. Vou andar devagar. Por que eu tô falando baixo? Por que eu tô sussurrando? O pessoal tem dessa, né? De falar sussurrando do nada, assim. Nem precisa, né, mano? Uma bolsa. Isso aqui é uma bolsa? Pochete. Aí, nice, velho. Eu vou pegar o outro lado. Vou pegar a tava lá. No seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Paralho, tem um lugar que eu nem vi. Pega. Calma, eu não desbloqueei mais quatro. Eu desbloqueei mais dois bagulhos só. Uts. Ah, tá bom, né? Mais dois do que nada. Você não concorda comigo? Eu fui sábia nessas palavras aqui, né? Pois é. O que é isso? O que é isso? Rabisco de alguém. Os engravatados de merda me prenderam aqui. Me deixaram em isolamento. Acho que seja, então. Vou me divertir também enquanto o mundo acaba. Coloquei todo desgraçado no curral de aço e instalei um pouco de C4. Agora é só detonar e dar adeus pros otários. Mas não tem graça se tudo termina muito rápido. Então vou dar um motivo pra aquele lunático berrar. É, quem sabe eu não dou um brinquedinho pra ele. Digo, mata aquele sujeito do seu lado que eu pôr pros outros. O que será que ele faria? Ficou aí gritando sobre justiça e o rocúlio. Mas quantas vezes você não bateu de frente comigo? Próprio superior. Você é um bom policial. Tão bom que deve morrer. Cara, esse vestido, música, cairia bem. Caralho, o cara é um sadon, um sadista. O cara é um sadomasoquista. Ih, eu vou pegar esse aqui. Não? Calma, eu uso. Não, não uso. Eu uso? Não, não uso. Eu uso? Não, não uso. Eu vi munição aqui, eu vi. Aqui, ó. Aí. Cara, eu preciso andar devagar mesmo? Isso daqui. Esse aqui que é um carnífice? Parece que tá morto, né? Poxa, eu vou bater aqui. Eu vou bater. Não vou, não. Porque eu posso andar já, né? Puta que páreo. Tá coçando. Vou desloca pra lá. Puta que eu caí pra lá aqui antes. Calma aí, Marvin. Calma aí, Marvinzão. Gente, eu caí aqui. Caralho. Meu Deus. Não. Não. Vem não, porra. Tá que pariu, velho. Olha a cabeça desse cara, não para, não. Poxa. Opa, pegou um livrinho aqui de Deus. Livro vermelho. Seja lá pra quem isso serve. Faz poder. Morre, por favor. Para de chorear a cabeça do brother ali, mano. Eu odeio jogar no controle. É, mas uma faca. Graças a Deus. Espera. Você tá vivo, menino? Você tá... Já tá acabando mesmo? Cara, na moral, que raiva, velho. Nossa, agora eu recupero ele. Agora... Perdi a faca. Tá bom. Eu nem... O que que é isso aqui, velho? Um livro velho e gasto. Pela de plástico em forma de livro. Parece que esteve nas mãos de alguém em algum momento. Em algum momento. Bacana. O que é isso? É que tá bom, né? Dá pra pular ali, ó. Certo? Ah, mas eu consigo uma vez aqui também. Ah, consigo. Usar algo aqui? Usar esse livro. Não? Não. Não consigo usar nada. Nossa, agora tem uma cacetada de lugar pra eu estourar, né? Ah, um cavalo. 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 Qual que é o cavalo? É um peixe. É um peixe, um escorpião e uma poção. Peixe. Escorpião. É um vaso. Um vaso. Sei lá o que que é isso, velho. Aqui, aqui é a chave. Aqui é a chave isso aqui, né? Tem outra chave lá também, né não? Acho que tem lá no lobby lá, velho. Ah, aqui, ó. Cheguei. Oi. 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 E aí você está. Vem aqui. Vem aqui. Sim. Eu sabia que ela ia fazer. Você conhece ela? Sim. O nome é Clare. Eu vim para a cidade com ela. Você pode ir para aquele escorpião. Para o segundo chão. O lado esquerdo. Onde ele falou? Eu não sei. Eu não lembro. Ele falou lá a la leste. Aí. Aproveitar que eu estou aqui. Cadê o baú? Aqui. É. Bota isso aqui. Bota isso aqui também. Obra de arte. Poxa, mano. Cara. Eu não quero ter coisa... Inútil. Mas eu não sei se isso é tão inútil assim, mano. Vou salvar aqui, mano. Para aí. Aí. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Para onde ele falou. Ele falou a la leste, mano. Cara, eu não lembro. Eu não lembro. Onde ele falou. Sala de espera. Entrada. Menina, você pode falar de novo? Eu não preste atenção no que você disse. O que será que eu consigo? nua. Ai, quem? Eu não lembro. aqui, mano. Organizar itens. Descarte itens que já cumpriram o seu propósito. Ou qualquer item importante que tenha uma marca que tenha... Ah, que tenha uma marca. Bate selecionar o comando descartar. Ah! Ele deixa aqui, ó. Pra gente não precisar mais. Ah, então, beleza. Que bom, mano. Nossa. Eu achava que eu teria que descobrir se dá pra usar de novo os íntens. Os íntens, mas ele mostra. Aleluias. Posso usar isso aqui? Não. Mano. Combina. Ah, por favor. Pode correr, menino. Por favor. Cartão de acesso. Ah, cartão lá, lá de... Lá, lá, lá. Artigo. A Pedra Vermelha. O rubi que cativou Eduardo, o príncipe negro, a pérola que a rainha do Nilo usou, até não por demais. O diamante que levou uma rainha à guilhotina. São inúmeras as histórias sobre o apelo das joias. Essa pedra vermelha misteriosa é tão somente a mais recente entre elas. Como as outras joias mencionadas, a origem desta é desconhecida. Mas a lenda que adornou o guarda-joias de uma nobre e que chegou a ser dedicada a um rei sábio. No próximo outônio, essa pedra lendária será exibida durante o leilão e certamente atrairá hábitos entusiastas. Mas, caro leitor, seria sensato aproximar-se com cautela, pois o mal reside na sombra da beleza. Essa joia já transformou nobres gentis que amavam os súditos em despotas. Déspota é mais temível que a Lígula. E conheci uma história que saiu de prova. É precisamente por estarem banhadas em seguir que eu reluzi dessas joias mexo no coração das pessoas. Eu tô analfabeta. Eu gosto da roupa, mas eu tô falando demais. Daí, tá porra. O que eu fiz aqui? Nem antes. Tem a roupa, né? Ah, isso aqui é o... Não. Ah, calma. Acho que eu combino o livro, né? Eu combino isso aqui. Yes. Exatamente. Aí... Exame, não. Não. Tem não. Aí eu enfio. Boa. Eu uso como cetro. Eu uso como cacetete. Um bastão pequeno com uma joia. Opa. Joia. Uma pedra apreciada com aparência de cara. Joia. Ah, tá bom. Mas vai que eu precisaria disso aqui? Caralho, que lindo, mano. Porra! O que é que é essa grosseria toda, mano? Eu enfio aqui. Não, não dá. É um quadrado pequeno. Wait in room. Ah, tá. É daqui de um... Daqui que eu vim, porra. Mas eu ganhei isso aqui. É lá... Ah, é lá dupla. Vou achar que daqui foi só C4, mano. Tá, porra! Eita, caralho! Dá pra roubar essa erva aqui? Tá, porra! Putz, agora eu fiquei em dívida. Eu vou pra cá. Vixe, velho. Putz. Como isso aconteceu, mano? É a chuva? É a turbulência, mano? A turbulência, né? Claire! Claire! Hold on! I'll be right there! Okay! Eu quero me namorar com ela. Meu Deus! Any luck com o seu irmão? Não, não ainda. Claire, não perde a esperança. Eu acho que nós vamos encontrar ele. Dammit! Você sabe o que isso significa? Sim. Dino hora. Dino. Claire, eu acho que você deve ir. Não se preocupe, Leon. Você cuidar de você. Você precisa ir agora. Claire, você precisa ir agora. Agora! Irmão, a mina tem Redfield no nome. Ele se transformou, mano. Ou não. Ele só morreu mesmo. Eu usava isso em algum lugar, mano. Não lembro onde. Ah, voltamos aqui. Ah, e era aqui mesmo, não é não? Não, não era aqui, não. Era em outro lugar. Ai, meu Deus! Não! Ah, velho. Caralho! Que isso, porra! Ah, e se é nova, bitch... Ah, foda-se, velho. Não, vamos. Não acerta tiro Não acerta tiro então não, caralho Amor Não, mano, vai tomar no cu, velho Que sacanagem Ah, barreira é isso aí, poxa Não é possível Morra, por favor, mano Caralho, velho, eles têm um sistema de defesa É fingido de morto, que nem acho Mano, não é possível Velho, não é possível Mano, eu achava que os zumbis não caí Era do intenso, mas não Equipe na tela do usuário Serve para contra-atacar Se você golpear por inimigo Ah, tá Me enfiou na boca do brother, né Cara, não é possível, velho Mano, eu achava que os zumbis não morreram Era do... É que pariu Ah, combina essa porra coisa Se eu queria combinar com Um vermelho lá, mano O que eu ia falar? Eu esqueci Pariu O ponente elétrico Ai, é o... É o fusível Tá de sacanagem Eu não tenho espaço, velho Onde está a minha vida, mano? Tá com cuidado, né? Aqui a válvula Meu Deus A gente O que é isso? Ah, mano Eu vou tomar isso aqui Foda-se Deixa eu dar de média Não, mano Eu vou cuidar Deixa eu pegar isso aqui Combine com pólvora Para criar cartucho de espingarda Tá Eu não preciso disso agora Calma Eu preciso disso aqui Mais do que a válvula Eu vou lá Eu vou lá Isso aqui é a pólvora, né? Tem espigarda por aqui já? Não sei Eu vou lá no fusível, mano Eu vou lá Pô, o fusível, vou lá Só lembrar onde? Ai Bota isso, pelo amor de Deus Mano, eu tô muito puta Na moral Puta que pariu, velho Onde já se viu um bagulho desse, velho? Zubi tomar uma cacetada De tiro Na cara E só Só se fingir de morto, mano Acabou a minha munição Cadê o bonitinho? Cadê? Ah, tá Só Ah, tá O brother se transformou Mas ainda vou precisar desse Vou Em algum momento Vou salvar aqui, mano Salvar aqui Agora eu entendo porque Os youtubers salvam em diferentes Em diferentes saves, né? Porque Sim O brother se transformou já, né? Ou morreu Tá E agora o que eu faço, mano? Ah, eu preciso Preciso ir na válvula Putz Onde? Onde tá essa válvula? Falar no terceiro andar Não é terceiro andar, não, né? Ou é Tranca giratória Talvez sim Talvez seja lá sim Talvez Agora eu não lembro se é pra lá Ou é pro outro lado Menino Tá tudo bem? Ixi, não é aqui não Ixi, pega fogo aí Ah, aqui, ó É aqui Não? O brother não morre, não? Tá na hora de morrer Tá na hora de dormir Não era pra usar esse alicate aqui também, né? Que é esse ali Não, não é Esse aqui é um Esse é circular Esse é redondo É um bagulho aqui que eu preciso Eu consigo Possibilizar isso Não Possibilizar isso Também Pelo amor de Deus Pobre Ai, mas não é tão triste não ter espaço Nem vi Caralho Nossas Nossas Caraças Ah, eu tenho esse cartão aí também Tem esse cartão aí também Que eu sei Eu sei onde tem que usar Mas eu não lembro onde Que é Não lembro Mano, aqui, ó Mano, aqui dá pra pular, velho Não é possível Ué Ah, quebrou ali Aqui é onde eu tenho que andar devagar, né? Aqui é onde eu tenho que andar devagar aqui, né? Ou não Só tô falando de idiota, né? Ah, vou andar só Mano Não sei Não faço ideia de como é bem isso aqui Pô, desse, não ligo Ah, aqui, ó A válvula Foi? Gracias Me dá munição aí? Quanto eu tô? 17 Que pariu, velho Esse cara tá vivo Não tá, não Isso, pálvula Cria Cria, só cria Meu Deus do céu, velho O que que tá acontecendo? Hum Ah, velho, pega, vai É, é que daí é só guardar, né? Ai O que que é isso, porra? O que que é? Como que eu vou matar esse bicho, velho? Eu não consigo nem ver o rosto dele, mano Velho, não é possível Cadê ele? Cadê esse bicho, pelo amor de Deus Toma aí Seria muito bom se eu conseguisse acertar Tiro Cara, meu Deus Eu nunca Eu nunca odiei tanto jogar no controle Meu Deus do céu, velho Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não entro aqui Bacana Eu acho que esse bicho Eu acho que esse bicho não tomou um de dano, mano Da minha pistolinha aqui, humilde Uma pistolinha aqui, humilde Não tomou dano nenhum Eu ainda gastei meu último kit Bateria Onde que eu usaria a bateria? Eu não faço ideia, mano Às vezes realocação de material Cofre Ah, o cofre Cofre numérico resistente a calo 3 Do escritório Segundo andar Do escritório oeste Primeiro andar Esquerda 9 Direita 15 Esquerda 7 Escritório oeste Escritório oeste Ah, escritório 10 stars Aqui? Tem um cofre aqui? Ups Vou usar uma arma aqui Isso aqui Isso aqui É necessário É necessário Autindicar a conta E inserir o dispositivo De acesso na porta USB Realmente Cara, se eu saio dali Eu morro, mano Quer dizer Se eu saio dali, não Se eu saio daqui Eu morro Pudeu Eu vou ter que sair daqui mesmo Porque eu tô preso aqui Tô preso aqui Eu não consigo atirar no brother Não consigo dar dano nenhum No brother É ele que me vê Quer dizer Que me vê não Que me Que me escuta Acho que é, né? Que ele não tem olho, mano Eu acho que não dá pra matar ele Com essa pistola aqui não, mano Realmente, né? Tá de sacanagem, velho Na moral Tá que nem a joia? Não, não é a joia, não Morri Eu morri Nossa, mano Ah, eu cheguei ali no... Cheguei ali no cavalo Será que salvou ali? Eu acho que não, né? Cara, voltou do meu último save De onde eu salvei Ou sei lá Deu algum save automático Mano, meu Deus Eu voltei de lá de trás Eu juro que eu dou Alt F4 Nesse jogo agora E nem tem como dar Alt F4 Porque eu tô jogando no PS4, mano Tá, vou botar tudo aqui Aleluia Acho que esse... Eu acho Eu acho que ele ali tá vivo, né? Aquele zumbi ali Ai, nossa, eu não... Vou gastar uma cacetada de coisa Eu gastar uma cacetada de coisa Antes de entrar aqui, né? Foi triste, mano Eu até agora não vi escopeta Calma Ah, é outro spray Nossa, eu nem vi esse aqui Caralho, nem vi, mano Nossa senhora Tá lá, gente Tá lá Porque é bom explorar coisas Mano Eu preciso de um USB agora Ele tá aqui Ele tá aqui Todo esse foco Quero mais é que você se exploda Espero que ele não me escute assim, mano Aí É, eu não consigo fazer nada aqui agora, né? Eu preciso de um USB Eu peguei uma bateria Quer dizer, na verdade eu não peguei, né? Mas eu precisava pegar a bateria lá O que é que mais tem lá, velho? Eu esqueci Caralho, é foda, mano Minha memória é uma merda Vou pegar algo aqui Eu não peguei, né? Estou cheio de coisa aqui Eu ainda vou usar esse alicate Porque ele não tá como certinho ali Vou guardar... Guardar isso Isso aqui também Ah, não Ele não... Ah, o que mais, mano? É, eu... Deixa eu salvar isso aqui Aí, salvo Sim, sim Exatamente Exatamente Aí, agora Tem isso aqui Escritório Oeste, primeiro andar Calma Crop Então, eu entro aqui É isso? Ah, tá Aqui, ó É... Como é que é? 9 esquerda, 15 direita, 7 esquerda 9 esquerda, 15 direita 9 esquerda, 15 direita 9 direita, 15 direita, 1 9 esquerda, 15 direita, 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 15 Eu não lembro onde é Será que é pra cá, mano? Parece ser pra cá Aqui Aqui, ó, é aqui mesmo Ah, é munição Porra Ah, não, é uma escopeta Oita porra Tá na merda Tá aquele bicho lá Me matar com isso aqui, com certeza vai me matar porque Duzentos Duzentos e oito Duzentos e oito Duzentos e oito Duzentos e oito Aí Sai Passa Passa pra cá Aí Tem mais algo aqui? Dois, um Uma pólvora Um, um, zero, dois Um, zero, dois Aí Caralho Socorro Aí Uma faca Um, zero, três Eu vi uma pochete aqui em algum lugar Não vi, mano? Eu tô louca Talvez eu esteja louca Ou não Ah, não Uma pochete mesmo É Mas é só que é duzentos e três É Tem algo mais aqui? Não Ali é o que? Tanque revelação Onde isso? Lá do outro lado Tanque revelação Eu tô ligada Eu tô ligada Eu tô ligada disso aqui Mas É É É aqui, né? É aqui mesmo Mas aí Pô O quê? O quê? Hum 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 Vou pegar aqui os outros cartuchos A pólvora Pega a pólvora também Vai, mano Sim Aí Não Aí combina Aí combina É Aproveita, dá um save aqui Caralho Nossa, é muita coisa Eu preciso pegar mais um medalhão só, mano Né? Obteve Obteve medalhão de licor É Hum Ali tá barricado Aqui É o bagulho Já tem um Um spray Tem pólvora O que que é isso aqui? É uma pólvora amarela Pólvora Uma pólvora amarela O que que tem aqui? Nossa Puta que pariu Terceiro andar, Jesus Tá, mano Primeiro andar aqui É o primeiro andar É lá pra puta que o pariu É lá pra casa do caralho 2F 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 tem algum lugar Que eu preciso Aqui, ó Ali Pô, mano Será que eu vou conseguir matar o bicho lá? Aqui tinha alguma coisa Não, não era aqui não Para, eu vou tentar matar esse bicho, véi Cadê ele? Foi ele ali Será que eu tento? Será que eu vou me machucar? Gente, eu vou tentar Eu vou tentar Se eu morrer, eu morri Para que ele morre Eu fingi de morto Também Matei É isso aí A espingarda mata ele mesmo Agora pega isso aqui Tem um spray aqui, né Tem um spray aqui É verdade É verdade Eu sei Aí Nossa, essa senhora Foda que o spray não se junta Ai O que que mais tem aqui? Eu consigo Aqui é o PC Macaco hidráulico Tranca giratória Aqui tem uma pólvora amarela Que dá para criar Isso aqui Eu estou com a porra de uma tábua Aqui para sempre Na minha mão Pelo menos eu matei aqui o bicho Eu estou Cara, eu estou com Muita coisa nada a ver Eu estou com esse tesourão Tesourão Essa tábua E essa joia aqui É foda Não dá para saber Quando vai usar Aqui é o segundo andar É O que tem lá em cima? Eu já fui lá para o outro lado Não fui Porque eu preciso tirar ali o macaco Ele não pula Eu preciso tirar o macaco ali Para mover O que lugar é esse? O que lugar é esse? Almoxar e barricar explosiva Hum Talvez eu decano isso aqui depois Mas nem Olha só, mano Nem era para eu Andar devagarinho aqui Era só lá Só lá no cara O que é esse aqui? Tranca giratória Onde? Ele não tem nada não? Não tem não É, tem a tranca giratória Não consigo fazer nada Por enquanto É, tem que ser um negócio quadrado Ah não Ué Não, ué Onde é? Vai para cá, né Eu acho Né? Ah tá Isso aqui, porra Vai que foda, mano Ah, fô Mano D D É, DFL D DBL Ah, não é aqui Gente, eu não sei mais o que fazer Bom, gente Eu tinha até acabado o vídeo, velho Mas Eu resolvi explorar Para saber onde está E eu não explorei aqui, mano E realmente Tinha um lugar Que eu não Que eu não tinha Que tinha É Vou até pegar as tábuas Que eu estou ligada Que tem coisa de tábua lá Tinha um lugar Que eu Que eu não consegui usar o alicate E era para lá E eu não Prestei atenção nisso, velho Porque eu pensava Que aqui Eu pensava que aqui Fosse algum lugar Fosse algum atalho Tivesse algum atalho Daí eu falei Pô, eu já explorei aqui Eu já explorei nesse lugar aqui Não precisa Mas na verdade eu não explorei Eu sou uma anta Vagabunda Idiota Daí eu não vi Eu não vi pra cá Mas é Olha lá Tem até bicho aqui ainda, mano Eu não explorei pra cá, velho Caralho, não para não Caralho, chorei Minha garra Minha garra Minha garra Enfim Ainda tem Tem essa chave aqui Que eu não sei onde é Mas provavelmente vai ser por aqui Ou não Mano, Amaral Juro que eu vou conectar O meu mouse aqui, mano Olha lá Não tem mais Mano, mas que buceta, velho Beijou meu pescoço Ah, mano Vou correr Não Tá bom Nossa senhora, velho Vou bichar tudo Caralho Tomar no cu, cara Ah, cê Morreu Não sei Ih, acabou as barrigadas Aqui, ó Era aqui, caralho Tem item aqui? Nem tem item aqui Ou tem Ah, ah lá É aqui, ó, mano Nossa, isso Pera, eu esqueci completamente Desse lugar, mano Esqueci completamente Olha lá Olha lá Será que eu vou ter que usar Isso aí de novo ainda? Olha lá Nem preciso mais usar, mano Puta que Ah, mano Aparelho eletrônico Mano Cara, eu falei Eu vou explorar Pra não ficar um vídeo só De eu procurando Esse lugar aqui Então Eu tô continuando, gente Eu tinha até acabado Eu tinha até acabado o vídeo Mas eu falei Não Tá muito chato Tá muito chato Só sou eu Explorando Tentando achar Esse lugar E eu nunca achei Deixa eu ir lá de novo Vamos lá, né? Dá pra barrigar aqui Cadê? 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 Cadê a janela? Aqui Aí Barrigada A barrigada Aí Agora sim, mano Porra, velho Na moral Cara Eu não sei aonde eu tô Eu tô cortando o vídeo Mas, velho Eu fiquei muito tempo Eu fiquei muito tempo Procurando esse lugar, mano Pra ação Posso usar? Não Qual é o nome desse aqui? Ah, porta de... Ah, tá As portas são naipes Locker room Cap Longe É qualquer um? É aquele armário giratório lá Tem dois armários Eu lembro disso Tem um no segundo andar E outro no seu under Tá, que lugar é esse agora? Hum... Recepção É... Onde tem armário, mano? Tem armário por aqui? Não Só no segundo andar, mano Ali, ó Tranca giratória Será que é ali? Tem outro também Cofre Tem duas trancas Aqui, ó Tranca giratória Tá, foi no terceiro andar Tudo tá aqui embaixo, não? Terme armário Não tem, não Mas tem uma pólvora ali Isso aí, lá Pra pegar aquela pólvora Rapidinho, mano Rapidinho Eu acho que tá pertinho, aliás Eu acho Será que tinha mais desses quadros Eu não vi, mano Cadê? Onde está isso? Aqui dentro Pode é que eu preciso de... Ah, isso aqui é o... Aparelho eletrônico? Isso aqui é o... Aqui é a bateria Eu posso... Bateria conjunta Aí Detonador Boa Agora dá pra explodir lá o bagulho E aqui tá limpo agora, né? Yes Vamos lá, vamos lá Não sei onde é É lá, é o segundo andar? Não, é no terceiro andar É o almoxarifado de merda lá, mano Vai ser uma tranca Tem uma tranca lá no... Uma tranca lá no terceiro andar E no segundo Eu vou no segundo primeiro Já que eu vou passar por lá mesmo Então foda-se Vamos lá, mano, vamos lá Let's bora, let's bora Nossa, gente Na moral Eu tava cogitando De assistir vídeo Pra saber onde tava Esse bagulho Eu não achava, mano Não achava Eu também fui Também fui estúpida, né? Estúpida É... Eu aperto a mão lá pro outro lado Eu fui estúpida, né? Eu podia... Eu tento... Explorar tudo Eu tento explorar tudo, mano Olha, eu pensava... Eu pensava que eu já tinha entrado ali Diversas vezes Mas eu nunca entrei ali Esse é o porém Eu nunca entrei ali Eu nunca estive lá Nunca Foda O bom disso É que eu vou... O bom de jogar isso É que eu vou voltando Os mesmos lugares Diversas vezes Daí eu posso me acostumar com... Posso me acostumar com o caminho, né? Será que é aqui Ou é no... Foi lá isso Ou é no... Ou é no... Ou é no... Ah, é aqui O que tem aí pra nós Bom, bom Gosto 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 bacana Acho bacana Acho muito legal Eu consigo subir? Consigo subir ainda? Isso Será que eu consigo abrir o outro também? O outro é a mesma coisa? Será? Será que é a mesma coisa? Eu acho que não, né? Não Não Não, não é não Foda Enfim Vamos explodir essa bagaça agora, velho Seu porro Sai agora Usa Vou ficar aqui atrás Se ela vai te ir Uau Aqui Não Ai, é o... A combinação O que é agora? É uma mulher Um arco E pano Uma mulher Meu Deus Isso tá de sacanagem Um arco é um pano Meu Deus É muita sacanagem Não é, mano? Não Aquilo ali é uma mulher Isso aqui é um arco Pelo amor de Deus Ai, finalmente O último medalhão Tem algo aqui? Não Cara, eu acho que esse bicho É aquele bicho lá malvado Muito malvado Não é um zumbi qualquer Eu falei Ai Me larga Me larga Me larga Ai Ah, velho Tá de sacanagem, mano Caralho, irmão Me deixa em paz Encheu Ótimo Ótimo Nem é pra vir pra cá Puta Que pariu Cara Caralho Mano, se tiver alguma coisa Pior que esse bicho aí Esse bicho cerebral aí Meu Deus do céu Cara Caralho Eu acho que é mais rápido Não Foi a mesma coisa Talvez seja a mesma coisa Eu espero que seja a mesma coisa Às vezes eu posso estar pegando o caminho mais Mais devagar Pegando o caminho mais ruim Mano, eu gastei minha munição inteirinha, velho Será que eu tenho um pólvora sobrando? Vai ter que atirar e dominecer o transcomando ali? Ai Com licença, por favor Eu tenho um pólvora aqui? Então Não tenho Não tenho Não tenho pólvora Eu tô com spray Olha isso E só combinar aqui Só de sacanagem Essa mistura de duas ervas diferentes Recupera totalmente a sua vida Olha só Olha só Tá vai Vou lá Vou lá Vou lá o último Vou o último Aleluias Você tá bem, Minion? Você tá bem? Tá Tá respirando Você tá bem, Minion? Então, ele vai na terra. É isso. É nosso caminho fora. Lieutenant Branagh! Marvin! É hora de ir. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. Just... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. I won't let you down, Marvin. Porra, Tony. Se você soubesse que eu passei, eu fui mordida tantas vezes aqui no pescoço. Aqui, ó. Aqui é perigoso, aliás. Save. Bom, deixa eu pegar tudinho aqui, né? Aí. Missão. Tem algo a mais aqui? Só um pequenininho. Ah, eu preciso de uma manivela. Uma manivela. Eu preciso pôr uma manivela em algum lugar lá. Mas, enfim, gente. Eu vou indo lá. Eu espero que vocês tenham se divertido. Nossa, cara. É isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.